Estamos de volta! Serralheiro, pedreiro e manicure são algumas das vagas disponíveis hoje na nossa agenda de empregos. Veja as demais e boa sorte pra você! O Pate de Taubaté está com vagas para ajudantes de serralheiro, balconista de farmácia, chapeiro, garçonete e jardineiro. O Pate está localizado na Avenida dos Bandeirantes, número 808, Jardim Maria Augusta. Em Lorena, o Pate possui vagas de empregos para auxiliar de pintor, corretor de imóveis, gerente comercial, pedreiro e tosador. O Pate fica na Rua Aldo Hermínio Zanin, número 22, centro. E no Litoral Norte, o Pate de Ilha Bela possui vagas para balconista, doméstica, manicure, pintor e vendedor. O Pate fica na Rua Mariano Procópio de Araújo Carvalho, número 86, Perequê. E a partir de hoje, os taxistas passam a cobrar Bandeira 2 em todas as corridas. A tarifa única será válida a qualquer hora do dia ou da noite até o final do mês. Quem tem as informações é o repórter Renato Dias. Segundo o sindicato, a medida visa garantir uma remuneração extra para os taxistas. Para explicar melhor esse assunto, eu converso com o Carlos Avelar de Moura, que é presidente do sindicato dos taxistas. Carlos, seria o décimo terceiro dos taxistas essa medida? Essa medida vem há muitos anos, tem na Bandeira 2, no meio de dezembro, e especifica um décimo terceiro para o taxista. Todos os funcionários, de fato, existem os décimos terceiros. E o taxista não tem esse décimo terceiro, então isso aí é uma Bandeira 2, é uma remuneração melhor para ele no final de ano. Agora, esse preço aumenta em quanto? E essa taxa varia de cidade para cidade? É, essa taxa varia de cidade para cidade. Aqui em São José e Jacareí são a mesma tarifa e ela é 25% esse aumento. Agora, as outras cidades, ela varia de cidade para cidade. Agora, Carlos, o taxista, ele orienta o passageiro que vai entrar no carro, que não sabe dessa medida, por exemplo, que é Bandeira 2 durante todo o dia? É, veja bem, o passageiro que usa o taco dia a dia, ele já é sabedor dessa lei, porque essa lei é muito antiga. Acredito que ela deve ter uns 30 anos, que já vem cobrando Bandeira 2 no meio de dezembro. Agora, o passageiro que tiver dúvida, ele vai perguntar para o taxista, o taxista vai orientar ele como que funciona esse sistema. O taxista orienta, sim, o passageiro. Vai até o dia 31 de dezembro, é isso? Ela começa dia 1 de dezembro e vai até o dia 31 de dezembro. Muito obrigado, Carlos, pelas informações. Renato Dias, de São José dos Campos, para o Acontece Regional. Você já precisou estacionar o carro no centro de Taubaté? A cidade tem 168 mil veículos e a região central, a mais movimentada, oferece 1.300 vagas. A prefeitura reconhece o problema e diz que a solução não vem a curto prazo. Nós vamos começar essa reportagem tentando encontrar uma vaga aqui no centro de Taubaté. Agora são 9h20 da manhã, vamos ver quanto tempo a gente leva para encontrar uma vaga? Nas ruas próximas à Praça Dom Epaminondas, todos os espaços estavam preenchidos. Durante nossa busca, flagramos dois carros parados no meio da rua em área proibida. Depois de dirigir por um quilômetro pelas ruas do centro, encontramos essa vaga na rua Chiquinha de Matos. O tempo gasto foi de 8 minutos. Isabel levou 10 para encontrar um lugar para deixar o carro. O humor dela resistiu ao teste de paciência. É difícil assim, viu? Você tem que chegar bem cedo para poder estar conseguindo uma vaga legal. Em nossa passagem pelo centro, também testamos os estacionamentos particulares que aproveitam a falta de vagas para cobrar a hora cheia, mesmo quando ficamos menos tempo no local. Quanto foi? Três. Três. Quanto tempo deu? Deu 9h36, falta 14 minutos para morrer. É ruim de pagar, né? É isso que pesa. Deveria ser fracionado também, né? Mas a gente sabe que não vai acontecer isso nunca. Tem gente que desiste do desafio de encontrar uma vaga e estaciona em local proibido. A motorista desse carro parou em área destinada ao banco. Essas motos avançaram no espaço exclusivo de veículos. Ao pedir explicações, as desculpas de sempre. Foi 5 minutinhos. Mas 5 minutinhos isso já atrapalhou a vida de muita gente. Não tem um carro aqui, Fiel. Mas não estacionou porque também estava ocupado pela moto do senhor. É, né? Não é? Então, desculpa. Na rua Bispo Rodovalho, a ousadia ficou por conta desse carro estacionado na área exclusiva dos taxistas. O problema é que não tem fiscalização certa, porque se tiver fiscalização, o que ele só assume a sua respeito quando dói no bolso. Na área central de Taubaté, existem 1.300 vagas de estacionamento. O diretor de trânsito reconhece que é insuficiente para atender a quantidade de carros que passam pela região todos os dias. Nós estamos planejando para o próximo ano, em 2012, procedermos estudo para que nós possamos aumentar mais o número de vagas de estacionamento na região central. Mas, sendo em vista que a nossa região central, ela tem uma característica bastante antiga, as ruas são estreitas, com calçadas bastante estreitas. Embora nós estamos pretendendo fazer esses estudos, mas a possibilidade de nós aumentarmos o número de vagas é bastante remota. Esse urbanista aponta uma solução, a melhoria da qualidade do transporte coletivo como prioridade da gestão municipal. Uma política combinada, integrada, de transporte de massa, com controle de carros particulares e também de serviços na área. E uma política de transporte de massa, que faça com que seja interessante deixar o carro e ir para o centro de transporte de massa, ou seja, de ônibus. Bom, e a gente fica por aqui, mas você ainda participa com sugestões de matérias no nosso site. Também pelo Ligue Band 9711 1313 ou então via Torpedo. Mande sua mensagem, começando com as letras BV, para o número 72250. Um ótimo dia para você e para você também, Brisa. Muito obrigada, Natália. Bom dia. E mais notícias da região você confere no Bande Cidade, primeira edição, ao meio-dia e cinquenta. O Acontece Regional volta amanhã às sete e meia da manhã. Até lá. E mais notícias da região você confere no Bande Cidade. E mais notícias da região você confere no Bande Cidade. E mais notícias da região você confere no Bande Cidade. E mais notícias da região você confere no Bande Cidade. E mais notícias da região você confere no Bande Cidade. E mais notícias da região você confere no Bande Cidade.